Pelo menos de nível tá subindo Prestígio 2 já, ué Mas eu já tô no Chave de prestígio Não entendi Não entendi Ah não deu sanguinário, que mentira Que mentira Ai não, libera um acessório Melhor aí Nada de melhor Mais 6 é osso Mais 6 Tá louco Mas aí eu vou ter que trocar a minha arma Ela tá pra camperar Não, tô ligado É que nem tu falou É que nem tu falou assim, ó Daí eu acabo o sanguinário e saio roxando Daí eu faço um atrás do outro roxando Porque o cara desencana, né Sai jogando É Só que quando o cara quer fazer Capturando o objetivo Asegurando o Charlie Capture o objetivo O Charlie é assegurado O inimigo tem alma Já acabou agora Caralho Me machucou aqui Não bota a cara aí Fia da puta Confirmando baixo Ah caralho Um DVE e só 3 Mas lavanderar Nada menos que 100 kill agora Senão não dá, né E não pegar as porra Tem alguém no nosso pode Sim O inimigo pegou o bravo Asegurando o B O inimigo está chegando Sabe aquela Sabe aquela grama Aquela grama que eu deito lá no fundo No respaldo deles Tem um pôrre deitado lá Só cuidando a garagem Come isso Tô te falando Ele volta E eu pego ele de novo Volta aí que eu conheço Só jogando É bom Cara puta Só que ele tá ganhando Tô perdeu Ajuda Ajuda Deixa eu pegar ele Deixa eu me ar... Ah... Tem... Tem na nossa casa não vem camperar aqui na nossa casa, rapaz ele tava ainda me arrastar que nem uma cobra eu sou uma cobra